Salve rapaziada, eu sou o Nathanael, estou aqui para mais um unboxing, mais um vídeo no canal com vocês. Seguinte, chegou para mim essa encomenda aqui rapaziada, essa encomenda aqui negada, ela demorou muito para chegar para mim. Deixa eu ver aqui o dia da compra, eu já vou tirar aqui a declaração de envio, que não é uma nota fiscal, é uma declaração. Me envia a data aqui, se estiver aqui rapaziada, a data da compra que eu não lembro que eu não estou no aplicativo. Mas se eu não achar aqui de toda maneira vai aparecer aí para vocês, não está. O que é que tem aqui? Tampa da capa protetora dos motores do Phantom, dois pares de hélice e trava do gimbal, beleza? Deu um total de R$106,88, eu estou esperando isso aqui já tem tempo rapaziada, tempo, tá? E vamos correndo que eu estou com 10% de bateria apenas no meu celular, porque a câmera que eu ia focar o meu rosto acabou a bateria. Mas vamos lá, vamos abrir aqui, tá? Rapaziada, eu fui ver uma hélice aqui, não vou citar o nome, tá? E essa hélice estava R$250,00, opa! Esse par de hélice aqui, tá? Ele saiu para mim, ele é para o Phantom 1, 2, 3, saiu por R$51,90, tá? Não posso te alegar que é bom, que não é, mas tinha muitos comentários bons, tá? Bom, isso aqui está aberto, não sei porquê, né? Estava dentro isso aqui, ó. Não sei porquê, mas é um adesivo, parece. Não sei o que é que isso aqui não, negado? Mas está aqui. Ó, é papel que eles colocaram na realidade para não pular as coisas, né? Vamos tirar aqui os produtos. Aqui nós não temos mais nada, é lixo, tá? Primeira coisa, nós temos aqui a proteção do gimbal, que aí você elimina aquela parte plástica chata que está colocando, tá? Isso aqui, ó, depois eu vou fazer o review para vocês, tá? Isso aqui fica no gimbal, né? Você vai lá na frente da lente, coloca, aí ela fica fixa, tá? Esse aqui me custou, deixa eu ver o nome aqui, é tampa protetora do motor, não, é... Trava do gimbal e protetor de lente, ou seja, ele trava e protege a lente, 24,99. Os links vão estar tudo na descrição para vocês, tá? Deixa eu ver minha bateria aqui, rapaziada, beleza. Aí agora aqui, ó, esse outro aqui, ó, tá? Isso aqui é quando você tira as hélices, tá? Ele é um material duro, ele é meio mole, assim, mas não é um silicone, tá? E eu comprei quatro para quando você tirar as hélices, no motor não ficar totalmente ali vulnerável, né? É como se fosse um Kinder O, mas bem menor o formato. Tá? Eu vou estar aqui mostrando isso a vocês. Vou deixar esses plásticos para cá. Ó, ele seria assim, ó, vem quatro, ó, né? Aí você coloca numa hélices, na outra, na outra e na outra, tá? A tampa protetora para motor do Phantom 3 e 4, ela é um silicone, tá? Ó, 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 mas é um siliconezinho mais durinho, tá? Ela custou R$29,99. Então nós temos aqui a cava protetora dos motores do Phantom 3 e 4 de silicone. Aí nós temos aqui também a trava e protetor da lente, tá? Tá aqui, ó. Agora, o que mais... Eu estava ficando quase um mês sem voar, porque eu estava sem esse par de hélices, tá? O par de hélices, rapaziada, custou para mim R$51,90, tá? Aí eu vou fazer o tutorial para vocês, vou falar se é boa, se não é, se melhorou a estabilidade, se não melhorou, tá? Ó, eles vêm nas cores normais, né? O preto, o prata e o preto, certo? Então veio um par, fez dois pares, tá? Eu sei que o conjunto... Isso aqui, lógico, que provavelmente não vai ser o original, né, rapaziada? Só pela pegada aqui já dá para ver que não é o original, mas porém, ele é firme, tá? Ó, então a gente vai ter dois pares de hélice preta e dois pares de hélice prata, tá? Não tem muito segredo, isso aqui eu vou estar colocando e isso aqui também colocando nos motores do gimbal. O tripé está aparecendo o cabo aqui, mas não dá nada, né, negado? Então é isso aí, rapaziada, não tem muito o que falar, R$106,88, tá? Se você quiser adquirir um produto... Oi, tudo bom? Um produto como esse aí, rapaziada, tá? Tanto o par de hélice quanto o protetor de gimbal, tá? Ele é oco por dentro, assim, ó, tá? Ou se você quiser adquirir o protetor dos teus motores, tá? O link vai estar na descrição. Só demorou assim, rapaziada, por quê? Por causa das greves dos correios, tá? Hoje é fó, chegou para mim hoje, dia de tantas crianças, hoje é feriado. Chegou para mim um feriadão, tá bom? Se inscreve, compartilha, que é nosso tudo junto e misturado. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!